10 motivos para escolher lã de vidro Isovair para isolamentos térmico e acústico. Sustentabilidade. A lã de vidro é feita com mais de 70% de vidro reciclado. Nos últimos 10 anos, cerca de 5 milhões de parabrisas de carros deixaram de ir para o meio ambiente, para a produção da lã. A única verdadeiramente ecológica. Transparência garantida. A única que comprova que é realmente sustentável por meio de certificações. Por isso, gera a pontuação direta do selo LIDI V4. Única fabricante do segmento na América Latina, com tripla certificação e com baixa emissão de gás carbônico durante a vida útil da lã. Segurança para a saúde. Não se engane com as fake news. Cuidado com o que você ouviu por aí. Lã de vidro não é um material cancerígeno e ainda possui certificação da Organização Mundial da Saúde. Não pega fogo. Uma solução totalmente segura, que não queima de forma alguma. Não derrete, não goteja, não propaga chama e não solta a fumaça. Melhor desempenho acústico. Oferece 30% de superioridade na isolação de som em relação a produtos similares. E ainda, excelente desempenho térmico com redução de 20% da temperatura, proporcionando economia de energia com ar-condicionado. Instalação rápida e fácil. Preenche totalmente os vãos. É fácil de cortar e não escorrega por dentro da parede, o que garante isolação durante a sua vida útil. Resistente às ações do tempo. Não absorve umidade, evitando mofo, fungos, bactérias e deformações na parede como outros produtos. Confiança. Com mais de 60 anos de história, a Isolvér é líder mundial em isolamentos térmicos e acústicos. A Isolvér é líder mundial em isolamentos térmicos e acústicos.